Filipenses 2, de 5 a 8 Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário. Esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. No meu tempo de vida, e muito provavelmente no seu tempo de vida, não houve sexta-feira tenebrosa, tão tenebrosa quanto essa. Talvez apenas se você for um pouco mais velho. Mas, para a grande maioria das pessoas, se um dia de sofrimento, de dor e de cruz pode ser relembrado e sentido na pele, talvez, numa sexta-feira tenebrosa como essa, a gente não tenha nenhuma paralela na nossa história de vida. E, diante disso, o convite que nos é feito é de que a gente olhe para essa sexta-feira, e olhe para a sexta-feira quase dois mil anos atrás, olhe para o Calvário, para a subida naquele monte, em meio às cusparadas, às chibatadas, a dor, aos disparates, aos xingamentos, sobretudo ao peso de cada pecado da humanidade nas costas de Cristo, e a separação que o pecado faz do Pai. É dia de olhar profundamente para quão tenebrosa foi aquela sexta-feira, e como o texto nos convida a, antes de celebrarmos a vitória que chega no domingo, o texto nos convida a relembrarmos e nos espelharmos, naquela sexta-feira. Tenham em vocês o mesmo pensamento, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, obediente até a morte, e morte de cruz. Antes de celebrarmos a vitória sobre a morte no domingo, e ela vem ao terceiro dia, isso é verdade. Hoje é o dia tenebroso, em que nos recordamos que diante de toda dor e sofrimento, diante de todo o mal, diante de todo o pânico, de toda a doença, diante de tudo aquilo que submete o ser humano à dor. O próprio Deus escolheu atravessar por toda esta dor, acumulada através dos milênios. Ele escolheu sofrer, participar e partilhar desta dor. E hoje é o dia em que a gente reflete sobre essa dor. Sobre a coroa que não é de ouro, nem com joias, mas de espinhos. E sobre o título e o grande status e a grande honra, que na verdade é um escárnio, Inri, Jesus Nazareno, rei dos judeus, contemplem aquele que se diz ser rei e que se quer salva a si mesmo. Hoje é o dia de lembrarmos que nós somos convidados a, assim como Jesus, se humilhou em seu favor e meu favor, participando da minha dor e da sua dor, entendendo o meu sofrimento e o seu sofrimento. Hoje é o dia que a gente se recorda de tudo isso. Nosso, indignos que somos, impuros que somos, nos lançamos aos pés do Senhor arrependidos e choramos diante dele. Quanta dor! Quanta dor ele sofreu por escolha própria, por obediência. Então, pensamos, qual a dor? Qual a dor do nosso próximo, da nossa família, de quem nos circunda, do nosso vizinho? Qual é a dor que nós estamos dispostos a partilhar? Nós mesmos, sendo humilhados diante do sofrimento, mas carregando o fardo daquele que sofre mais. Quem ao seu redor tem sofrido? E como se manifesta a obediência ao Pai na sua vida? A Sexta-feira Tenebrosa nos convida a profunda consternação e aperto no coração. Mas uma consternação e aperto no coração que não nos paralisa, mas nos incentiva a caminhar confiantes de que o exemplo do próprio Cristo coloca na nossa mente e no nosso coração o desejo ardente de responder às aflições daqueles que estão próximos de nós. Esse é o meu desejo para a tua Sexta-feira Tenebrosa. Que assim, essa noite e também o sábado te sirva de reflexão, reflexão ansiosa por uma vitória contundente e acachapante sobre toda a dor e toda a moléstia que assola a humanidade. Assim aguardamos o terceiro dia. Assim aguardamos o retorno de Cristo Jesus. Essa é a minha oração por você. E eu espero que você faça de igual forma a mim. Meu nome é Victor Fontana. Esse é o meu canal. Ele pode ser um pouco o seu também. E essa é a minha forma de servir a você nesse dia. Mas tudo isso importa muito pouco. Importa lembrar a obediência até a morte e a morte de cruz a qual Jesus foi submetido. E eu? E você? A qual dor a nossa obediência nos levará? O sofrimento de quem devemos experimentar? Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.